Olá amigos do Arena 180, no programa desta semana nós vamos contar a história do Francisco Adriano. Ele saiu de Fortaleza, rumo ao estado de Goiás de bicicleta. A gente vai trazer essa história pra você. Aqui Charamobim é a terceira cidade, eu passei primeiro por Canindé, depois Madalena, e na sequência eu vou pra Senador Pompeu. E de Senador Pompeu eu ainda penso em ir pra Mombassa, Tauá, e depois saio do Ceará e vou pra Picos. E aí eu também não faço ideia pra onde é que eu vou depois, porque eu não conheço nada no Piauí. Vamos trazer, é claro, a repercussão do adversário do Fortaleza na Copa do Brasil. E vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro. Vamos trazer aí os jogos do final de semana dos times cearenses nas séries A, C e D. Eu espero você às 18 horas no canal 180 da Bizonet e nas redes sociais da Sertão TV.